É a Alane, é a primeira que veio para cá, irmã do Lene. Eu adotei ela, como eu contei ali do Lene. A senhora tinha 35 cães, um canil lá, todos tinham um nome com a letra L. A Alane foi a primeira a vir para cá, depois eu trouxe o Lene. A Alane também tem a idade do Lene, são irmãos, deve ter em torno de 10 anos. Os dois aqui são castrados, já peguei eles castrados. O Johnny não é castrado, não é, Johnny? Não é castrado. E essa é a história da minha Alane, tá? Minha gorduchona. Ela veio para cá com outro cachorro chamado Seco, que foi o primeiro que eu peguei. Depois, no mesmo dia, aproveitei e trouxe ela junto. Só que, infelizmente, o Seco, eu encontrei ele morto, uma tarde, não sei por qual motivo. Então, esta é a Lene. Lene gorducha. E a Lene. Vamos lá.